Olha, e vamos falar agora de futebol? Ontem, como nós já havíamos dito aqui no Balanço Geral, a Confederação Brasileira de Futebol oficializou o adiamento da partida entre Caxias do Sul e Confiança, que aconteceria no Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul. A decisão foi tomada devido às fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. O Confiança volta a campo apenas no dia 18 desse mês. É quando enfrenta a ferroviária no Estádio Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara, em São Paulo, às sete e meia da noite. Caxias do Sul fica no centro do Rio Grande do Sul, onde está chovendo bastante. Aliás, a previsão é que mais chuva aconteça no Rio Grande do Sul.